Ai, esse mês, nossa, eu precisava tanto vender bem aqui na loja. O que será que eu vou fazer, hein? Vou mesmo, deve estar naquela loja da esquina. Os produtos tão bonitos, só que como será que ela faz pra vender naquele peso tão caro, gente? Não é possível que alguém pague aquilo. Aileen, passa a manteiga pra mim. A manteiga? É. Obrigado. Nossa, meu Deus do céu, eu tô atrasada. Eu preciso correr aqui pra abrir a loja, ainda tenho que passar, deixar meu filho na escola. Aí, será que eu paguei o boleto da escola? Ai, meu Deus. Ai, sério, hoje eu preciso vender pra pagar tudo isso. Filho? Filho, esqueci o filho. Nossa, quanta coisa que eu tenho que fazer hoje, gente. Nossa, você põe onde começar? Ai, sério. Tanto eu tô pensando, eu tenho que fazer minhas araras, arrumar as araras. Tanto de coisa que eu tenho que fazer, sabe que tá feio. Ai, gente, eu preciso... Deixa eu anotar, calma. Respira. Porque, no fundo, eu tenho que vender, né? Mas como que eu vou vender se eu não tô fazendo um produto? Preciso comprar. Na verdade, eu precisava é fazer compra. Mas aí eu acabei de falar, né? Tenho que arrumar as araras. Tem produto no estoque? Preciso vender o que eu tenho. Nossa, isso aqui é muito bom. Tá na sua loja. E pra São Paulo comprar roupa, voltar pra sua cidade, colocar preço. E esperar que o cliente tenha... Nossa, tá falando comigo. Funciona, ó, há muito tempo. Aí eu te pergunto, como você se sentiria vendo seus produtos se esgotarem logo nos primeiros dias? Ficaria enlouquecida. Preciso te falar uma coisa. Com isso, a gente desperta a atenção e a curiosidade dos clientes, levando à necessidade e o desejo de compra. E é exatamente isso que você vai aprender nos próximos dias. Vou aprender? Ah, olha. 24 de setembro. Ai, eu tenho que sentar pra estudar, gente. Ai, não, gente. Isso aqui é muito mais difícil. Gente, é disso que eu preciso. Vou ligar agora. Tchau. Tchau.